Boa noite, essa é a terceira e última noite dessa primeira edição do Clique, que é o Circuito de Literatura e Cafés, que é feito pela Quinti com apoio da Bellotour. Quarta-feira a gente fez um debate sobre publicações independentes no UP Café. Ontem o Aleio Cef lançou o primeiro livro dele na cafeteria do produtor, e hoje a gente tem aqui a Joyce Bert lançando o que é empoderamento, que faz parte de uma coleção chamada Feminismos Plurais, lançada por uma editora daqui de BH, chamada Letramento, e quem vai guiar essa conversa é a Lara Espanol, que faz doutorado em teoria literária na UFMG. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Joyce. Queria agradecer primeiro ao Marcelo pelo convite para guiar essa conversa, à Joyce por estar participando aqui conosco, e a todos vocês pela presença. Lembrando que o espaço aqui hoje é um espaço aberto a perguntas, a ideia é fazer uma conversa, então não se acanhem em trazer questionamentos, em trazer questões para a Joyce. Vou fazer uma apresentação breve da Joyce, aposto que todos vocês aqui já estão familiarizados com ela, mas caso alguém ainda não conheça, a Joyce é arquiteta e urbanista, pós-graduada em Direito Urbanístico, ela é feminista interseccional, é mãe, militante, colunista do Justificando, pela Carta Capital, e também escreve para o portal GLEDES. Hoje ela lança pela editora Letramento o livro O que é Empoderamento, que tem coordenação da Djamila Ribeiro e faz parte da coleção Feminismos Plurais. Para começar, Joyce, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua trajetória desde a arquitetura, passando pela militância, até chegar nesse processo de escrita sobre as questões do feminismo. Bom, boa noite para todo mundo. Muito obrigada à editora Letramento, ao Café Calua, ao pessoal da Quente Produções, que montou esse evento bacana, para a gente poder conversar um pouco mais, um pouco mais de perto. Então, eu sou arquiteto urbanista de formação, eu sempre tive uma consciência sobre questões raciais um pouco mais pronunciada, o feminismo veio um pouco mais tarde, e aí eu comecei a ler, a pesquisar a respeito, e acabei me deparando com uma militância muito forte, muitas mulheres negras fazendo uma militância dentro do feminismo negro, e essa militância era muito mais expressiva do que parecia. Eu me lembro que participei de um grupo de Facebook que chegou a ter cerca de mil mulheres negras discutindo o feminismo ensandecidamente, e esse grupo foi muito importante, não só para a minha consolidação dentro do feminismo, mas também para curar várias feridas que eu vim arrastando ao longo da vida. Então, eu sou muito grata ao feminismo interseccional negro, que era um grupo secreto, ninguém ia saber que existia, mas, enfim, e aí foi muito casual eu começar a escrever. Na verdade, eu sempre gostei dessa coisa da escrita, eu sempre escrevi bastante. E aí entrei em Pempreência Feminista, que foi um coletivo montado pela Stephanie Ribeiro, junto com a Laura Astrolábio, Juliana Rocha, a Vitória, e algumas outras mulheres também, e aí um dia me pediram para escrever um texto sobre maternidade, falar sobre a questão da maternidade dentro do feminismo, que é pouco abordado. As mães feministas se manifestam muito pouco, e muitas vezes elas não conseguem se encontrar dentro das rodas de conversa feminista. E aí eu escrevi um texto e a temática era Dia das Mães, eu lembro que foi em maio, acho que de 2015, e muita gente gostou, e isso me encorajou mais, porque até então todas as teorias e as reflexões que a gente estava fazendo dentro do grupo, nas mesas de bar, enfim, para mim era tudo muito, era um processo muito mais interno. Então, externalizar através de um texto falando sobre maternidade, eu sou mãe de quatro lindos rebentos, foi bastante importante, e me estimulou a ir buscar literatura sobre, enfim, ser mãe e ser feminista, e todas as questões que envolvem esse lugar. E daí as coisas foram acontecendo, eu fui ganhando mais visibilidade, pessoas acessaram esse texto, até hoje tem pessoas que me mandam e-mail falando sobre esse texto, dizendo que foi útil, que foi importante. E aí eu acabei sendo convidada pela Jamila Ribeiro e pelo Breno Tardelli, para fazer parte do Justificando, até então não tinha nenhuma mulher negra, só fazendo uma correção, não é que eu escrevo para o Geledese, é que o Geledese reposta textos que vai pensando pela rede, de vários autores, várias pessoas da militância, também de fora, de assuntos aleatórios também, o Geledese costuma repostar na página do Facebook, o que dá uma visibilidade também, porque o acesso ao Geledese é muito grande, 30 anos de Geledese, inclusive, parabéns à Sueli Carneiro e a toda a turma lá, que está sempre fazendo essa... trazendo os textos da gente para que mais pessoas tenham acesso. E aí eu fui escrever para o Justificando, até então não tinha nenhuma colunista negra, não tinha nenhuma mulher negra escrevendo para o site, e aí eu fui para lá falar sobre questões raciais, foquei mais nisso, mas foi um processo natural também, não foi nada premeditado, e acabou ganhando uma repercussão maior, e aí foi indo, indo, e as pessoas cada vez mais vão conhecendo, vão lendo, vão se identificando, e isso também vai me fortalecendo para que eu consiga colocar as minhas pesquisas de uma maneira mais material, mais palpável, que possa chegar nas pessoas e possa engrossar os debates, tanto sobre o feminismo em geral, não só para o feminismo negro, mas para o feminismo em geral, e também para a pauta racial. E foi isso. Então, entre essas questões, Joyce, que circundam o feminismo e sobre as quais você estuda, por que você escolheu o empoderamento para ser o tema do seu livro? Bom, na verdade, não foi nem exatamente uma escolha. A Djamila teve esse insight de tirar da rede as discussões que a gente estava fazendo, porque a gente entende todas as feministas negras que ganharam uma projeção maior através das redes sociais já entendiam que as redes sociais têm um limite, elas não permitem que você se aprofunde muito nas pautas que estão sendo levantadas. E como é uma militância, é um ativismo, então, para a gente é muito mais do que simplesmente a visibilidade ou a fama, enfim. É mais também você trazer munição para as futuras gerações, dialogar com as que vieram antes. Então, a coisa é muito maior do que inicialmente parece. Então, como você não tem, pela velocidade da internet, das redes sociais, tem um milhão de informação passando ali na timeline das pessoas o tempo inteiro, e você não consegue ter um aprofundamento das questões. E a Djamila teve esse insight de trazer uma coleção abordando os tópicos mais importantes e que geravam uma distorção um pouco maior. E todas as pessoas que estão dentro da coleção Feminismos Plurais são pessoas que, de alguma forma, já eram próximas da Djamila ou já estavam no radar dela. Nós somos amigas. E aí a Juliana Borges já tinha um encaminhamento de pesquisa sobre a questão do encarceramento em massa. E aí a Djamila achou que eu poderia, de repente, escrever sobre empoderamento, principalmente porque eu falava muito dessas questões e eu tinha uma compreensão meio que instintiva dos processos de empoderamento, da teoria, do conceito. Então, ela me jogou essa tarefa no colo. E aí eu aceitei e fui me aprofundar nesse tema. E foi isso. Você falou dessa questão das redes sociais e, às vezes, parece que as redes sociais operam num processo de ascensão de uma pauta. As pessoas comentam muito essa pauta até a exaustão e, depois, na próxima semana, essa pauta já não faz mais sentido. Não é que já não faz mais sentido, mas ela não tem mais importância para aquelas pessoas que estavam falando sobre ela antes. Você acha que, quando você fala no seu livro, por exemplo, sobre os processos de esvaziamento dos termos, inclusive os processos de esvaziamento do termo empoderamento, você acha que as redes sociais funcionam, de alguma forma, meio que como uma faca de dois gumes nessa questão? Porque você colocou que, a partir das redes sociais, muitas pessoas tomam contato com o tema, isso inspirou o seu processo de escrita, mas você acha que esse processo inverso ocorre também o desvaziamento de temas importantes para a questão? Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que sim. Porque a interface das redes sociais está estimulando essa rapidez mesmo, essa fluência das informações. Nós não temos tempo de estar se aprofundando em nada. Então, de repente, eu lanço uma ideia, faço uma postagem, e aí eu não consigo finalizar a reflexão a respeito daquilo. E aí alguém vai ler aquilo e já vai passar adiante, e, de repente, a pessoa vai passar de uma maneira que não foi exatamente o que eu quis dizer. Às vezes, eu tenho muito isso, inclusive, de jogar umas reflexões, mas eu estou muito mais querendo trabalhar com a... estimular as pessoas a pensar a partir daquela informação do que decretar uma verdade. Assim, olha, gente, tem esse autor aqui que escreveu isso aqui, eu estou lendo, e eu achei legal compartilhar e coloquei aqui. Ou uma notícia de jornal, de revista, ou uma novela que esteja ali e tal. Agora, também tem a questão da própria... da própria característica do brasileiro. Nós somos um povo que é considerado um povo que não tem memória. E isso reflete muito nas redes. Eu acho que as redes sociais potencializam a característica que o brasileiro tem de não se aprofundar mesmo nas coisas. eu acho que é uma característica da nossa sociedade brasileira mesmo. Então, as coisas, elas ganham um ápice e depois vai decaindo, decaindo, e aí, quando chega amanhã, ninguém mais quer falar a respeito daquilo. Agora, isso é tranquilo, normal, quando você está falando, de repente, de uma roupa, de um sapato, de uma nova descoberta de música, de um artista pop. Mas, quando você fala de assuntos que vão incidir nos rumos da sociedade, aí não dá para a gente parar na segunda página. A gente tem que ir até o fim daquele livro, a gente tem que aprofundar naquele pensamento, a gente tem que entender exatamente o que o autor quis dizer, a gente tem que contestar, mas tem que contestar, de repente, de maneira embasada, ou não concordar, mas também acrescentar um ponto de vista novo. Então, acho que a característica das redes sociais é essa. Eu não vejo problema nessa característica. O problema é que, quando a gente fala em Brasil, as coisas tendem a parar e simplesmente sumir do mapa. E aí, sim, acaba contribuindo para o esvaziamento. A gente teve a Primavera Feminista, 2013 e tal, então, deu aquele boom, um monte de meninas jovens discutindo feminismo, falando a respeito disso. O gigante acordou e depois o gigante voltou a dormir. Só que a gente precisa despertar o gigante e continuar com os assuntos. até porque essas meninas, essas pessoas novas, não só meninas, adolescentes, como também mulheres mais velhas, que, de repente, conseguiram tirar da sua frente aquele ranço, aquele preconceito com relação ao feminismo, elas não podem parar por aí. Elas têm que ir além para entender outros tópicos, outros assuntos. Então, a rede tem, sim, essa função de faca de dois gumes, porque, ao mesmo tempo que ela está estimulando a discussão, pela velocidade com que ela trabalha, ela também está colocando um limite ali. Vai discutir só até aqui, porque agora já tem um outro assunto para vocês discutirem. Então, eu acho que a gente tem que estar atento a isso o tempo inteiro. Você falou, nesse trecho agora, sobre a questão de como que, às vezes, essas questões profundas que devem ser discutidas e pensadas e não só comentadas, são confundidas, às vezes, com um assunto descartável, uma nova música de uma artista pop. E isso me faz pensar nas relações que, muitas vezes, o mercado, mesmo o mercado fonológico, o mercado da música pop, o mercado de venda tem se apropriado de determinados termos e o empoderamento é um deles. Você acha que é possível existir alguma relação entre empoderamento e consumo? o que você acha dessa relação sobre a apropriação do mercado por esses termos? Eu acho que é uma questão complicada e eu acho que uma das minhas principais linhas de raciocínio foi justamente esse. Porque você começa a entender melhor o que é empoderamento e a importância que isso tem para as minorias sociais, para as pessoas que estão ali na base da pirâmide social e aí, de repente, você vê, sei lá, a Constância Pascolato falando que vai dar aula de empoderamento para mulheres e aí é uma coisa que te dá uma certa revolta, você fala, não, não é, não dá, não é assim, não é por aí. Então, acho que um dos principais focos que eu, pelo menos, tomei para mim no processo de pesquisa sobre empoderamento foi destrinchar o que exatamente significa empoderamento. Acho importante que a gente entenda que não é algo imediato ou instantâneo. Eu não fico empoderada hoje porque eu estou com batom vermelho, por exemplo. Eu não vou ficar empoderada porque, de repente, eu descobri um novo creme que vai deixar o meu cabelo mais armado. Não existe empoderamento instantâneo. Empoderamento, ele é um instrumento de luta social que vai dar um gás nas pautas que a gente quer alcançar, na eliminação das desigualdades com que a gente quer trabalhar, na questão da erradicação do racismo. Então, o empoderamento não dá para ser levado assim como algo tipo, acordei e estou empoderada. Não, de jeito nenhum. A gente tem que entender que é um processo, é uma simbiose entre o coletivo e o individual, porque não tem como dissociar. Eu não sou empoderada sozinha, eu preciso do empoderamento da minha comunidade, ao mesmo tempo que a minha comunidade só vai conseguir o empoderamento a partir do empoderamento individual de cada pessoa que compõe aquele grupo que está na base da pirâmide social. Então, é isso. Eu fui fazendo essa, me aprofundando nessas pesquisas e percebendo, inclusive, que no Brasil a gente tem um hiato muito grande sobre essa questão, assim como a questão do lugar de fala e do próprio encarceramento em massa, que foram os dois primeiros assuntos da coleção. Diferentemente de você falar de racismo, que a gente está falando sobre racismo há muito tempo. Agora, sobre os mecanismos, as ferramentas, as armas que a gente tem para lutar contra essas questões sistemáticas, a gente não estava falando muito. A gente sabe que o racismo precisa acabar, a gente sabe que o machismo precisa acabar, mas os caminhos que a gente precisa tomar para que isso aconteça, a gente não fala. E aí você vai pesquisar, tem uma literatura vasta, internacional, falando sobre empoderamento. E no Brasil tem pouco, tem bem pouco. E os poucos que tem também estão de escanteio, estão deixando de lado. Então, em vez de a gente ter uma Constância Pascolato fazendo um evento na Casa Cor, ou na Casa Cláudia, sei lá, para falar sobre empoderamento, a gente tinha que ter pesquisadores brasileiros que estão levando a sério essa questão, que entenderam o que isso significa. Então, desmistificar isso, até porque a gente não pode perder esses elementos de luta. São muito importantes. É muito importante a gente entender a questão do empoderamento. A gente não vai conseguir eliminar as distorções sociais se a gente não tiver essas questões bem resolvidas servindo como ferramenta para a gente. Então, a gente precisa entender o que é lugar de fala, a gente precisa entender os processos do encarceramento em massa, a gente precisa entender a questão do empoderamento como teoria, como conceito e como aplicabilidade também, porque primeiro você tem a questão do conceito de empoderamento, da teoria do empoderamento, depois você tem como você vai aplicar isso no meio social. Então, é outra questão, é outro direcionamento. Então, é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é por aí. Você estava falando sobre... Obrigada. Você estava falando sobre essa questão de como o processo de empoderamento tem que ir muito mais além do que o que está sendo feito hoje em dia. E, no seu livro, você cita uma fala da Djamila Ribeiro quando ela fala sobre a importância de existirem intelectuais que estão inseridos nos meios sociais sobre os quais eles estudam. Isso denota uma relação entre os processos de empoderamento e a educação. Você pode falar um pouco mais para a gente sobre essa relação? A Ruth Baqueiro, que foi uma das primeiras autoras brasileiras, que é uma pesquisadora lá do Rio Grande do Sul, ela traz uma questão muito importante, porque ela levanta a seguinte questão, que o empoderamento, na verdade, ele não é exatamente alguma coisa nova. Ele já vem de outros tempos, talvez lá dos tempos de Martinho Lutero com a Contra-Reforma, que ele simplesmente pega os escritos bíblicos que antes era monopolizado pela igreja e ele traduz aquilo e joga para o popular. Olha, agora cada um vai fazer a sua interpretação dos escritos sagrados. E daí a gente tira a seguinte conclusão. A informação, ela faz parte de todos os processos de empoderamento. Não tem como você entrar nesse caminho se você não se aprofundar na questão da educação, dos saberes, da intelectualidade, de como você articula essa veia fundamental no processo de empoderamento. Então, você precisa, de repente, fazer leituras, você precisa conversar com as pessoas que estão numa caminhada de pesquisa, de estudo mais aprofundado, para que você se abasteça. Na verdade, empoderamento aqui no Brasil, a gente tem um ponto de partida e uma espinha dorsal, porque estrutura toda a teoria do empoderamento, não só no Brasil, como fora também, que é o pensamento do Paulo Freire. O Paulo Freire é um cara que tem que ser lido e relido e a gente não pode deixá-lo de escanteio, porque ele realmente traz uma obra riquíssima, onde ele vai analisando uma série de questões que são as entranhas dos sistemas de opressão. Inclusive, o Paulo Freire acaba sendo referência para algumas intelectuais negras do feminismo norte-americano, como a Bell Hooks, por exemplo, que fala rasgadamente que adora o Paulo Freire e que se baseou muito nele para os pensamentos dela. A Bell Hooks, hoje em dia, é uma das grandes pensadoras do nosso tempo, uma das maiores pensadoras contemporâneas, uma das maiores intelectuais que a gente tem para absorver. E o Paulo Freire, ele parte da questão da conscientização, mas não da conscientização ali, olha, eu sei que eu sou uma mulher negra. não, de uma coisa muito mais ampla, uma conscientização de uma maneira muito mais abrangente, mais expandida. Eu sei que eu sou uma mulher negra, agora eu preciso entender o que significa isso dentro da sociedade em que eu vivo e todas as condicionantes que vão pautar a minha vida a partir disso. Então, essa é a teoria da conscientização, que é a semente do Paulo Freire para a teoria do empoderamento. A partir daí, todos os autores que foram falando a respeito disso tomaram o seu direcionamento, tomaram o seu caminho de reflexão. Então, é muito importante que a gente entenda isso. E o Paulo Freire, ele foi um grande conscientizador nesse sentido mais abrangente. Ele dizia que o oprimido precisa saber quem ele é, ele precisa entender o que ele faz dentro da sociedade, ele precisa entender qual é a dinâmica das opressões, ele precisa entender até que ponto as opressões são internalizadas e como que ele vai fazer para expulsar as estruturas sociais opressoras de dentro dele. Então, ele é fundamental nesse processo. E aí, a gente, obviamente, vai partir disso, da informação, da educação. Só para dar um exemplo, as cotas raciais, elas representam um divisor de águas para o movimento negro no Brasil, para a população negra no Brasil em geral. Muitas pessoas que estão hoje em dia fazendo trabalhos brilhantes, intelectuais, negras, negros, brilhantes, eles vêm a partir dessa abertura que as cotas raciais representam, que foi uma medida afirmativa, uma política afirmativa que virou essa chavinha. Então, quer dizer, antigamente, a gente trabalhava com a lógica da história única. Então, você, mulher branca, dizia que a água é molhada. E eu não te contestava, porque eu não tinha um nível acadêmico ou um nível intelectual ou as duas coisas juntas igual ao seu. Então, eu simplesmente absorvia aquilo que você estava me dizendo como verdade. E isso foi eliminado a partir daí. Não que antes não tivessem pessoas negras que já faziam um trabalho intelectual bastante solidificado. A gente já tinha Lélia Gonzaga. A gente tem intelectuais negras ao longo da nossa história. Sueli Carneira, B. Dias Nascimento. A gente tem um pessoal bem bacana. mas o movimento se instrumentalizou muito mais a partir daí. Então, agora a gente está... Eu sou arquiteta, então eu quero saber quem são os arquitetos negros que estão pensando na arquitetura. Eu sou urbanista, eu quero saber quem são os urbanistas negros, o que eles estão falando. Olha, tem um povo lá na Bahia e tal. Então, tudo isso faz parte do processo de empoderamento. A gente avançou um degrau nessa questão. Então, a informação, o acesso à informação, o acesso ao abastecimento intelectual, ele é fundamental para a gente começar a pensar num caminho de empoderamento enquanto processo, enquanto aplicabilidade do conceito. você fala muito... Na sua fala e no seu livro, a presença de intelectuais negros e negras é constante. E como você vê hoje em dia esse quadro? Você acha que essa questão está em disparidade, está em igualdade? O que deve ser feito daqui para frente para equalizar essa questão? Graças às deusas, às nossas ancestrais, a gente tem um monte de gente preta pensando e articulando o pensamento. Eu acho que agora a nossa questão é muito mais a disputa no campo do lugar de fala do que propriamente da formação desses novos pensamentos. A gente tem muita dificuldade em colocar, por exemplo, a nossa perspectiva de sociedade, porque a gente ainda encontra uma barreira muito grande. Então, mesmo você indo para a universidade, se formando, fazendo mestrado, fazendo doutorado, levando uma carreira acadêmica que vá te dar possibilidades novas de propor outro pensamento para a sociedade, você ainda encontra o racismo emparedando o tempo todo. Tem a Patrícia Hill Collins, que é citada no livro, que é uma grande referência, que ela traz uma nova luz para essa questão, que é o seguinte, o homem branco está dizendo que não, que eu não estou certa, que não existe essa questão do empoderamento, está rindo, está fazendo charge, está tirando sarro, está dizendo que isso é uma bobagem, não, não, não. Beleza, ele pode falar o que ele quiser lá do lugar dele, que eu vou continuar falando aqui do meu lugar a partir da minha perspectiva. Então, a nossa disputa hoje em dia é muito mais essa de autoafirmação, de você cravar o pé no território da intelectualidade e bancar isso até o fim. E é isso que as intelectuais negras norte-americanas fazem. Elas não estão muito interessadas em saber se o homem branco está combatendo o pensamento delas ou não. Angela Davis não está interessada se estão chamando ela de identitária ou não. A Patrícia Hill Collins também não está muito preocupada com isso. Enfim, uma série de outras intelectuais negras norte-americanas já ultrapassaram essa barreira e a gente ainda muitas vezes continua ainda sendo pautada pela visão racista de quem está nos meios acadêmicos mais elevados ou de quem é considerado o cânone da intelectualidade. Então, para mim, isso é muito claro de que os passos que eu sigo é esse, é bem essa linha de Patrícia Hill Collins mesmo. eu estou dizendo, eu pesquisei, eu estudei, eu me capacitei, então, eu não estou falando bobagem, então, se a pessoa quiser combater o que eu estou dizendo, ela super pode, mas ela vai ter que fazer isso de uma maneira mais embasada, porque senão também não vou dar muita atenção. Eu acho que esse é o momento da nossa disputa. Ao longo do livro, Joyce, você fala sobre a diferença entre, para os processos de empoderamento, a diferença entre, quando a gente pensa no lugar do oprimido e do opressor, existiria uma diferença entre inverter essa lógica e subverter essa lógica. E, pelo que eu entendi, o empoderamento estaria mais próximo da subversão dessa lógica. Você pode explicar um pouco essa diferença para a gente? Há um tempo atrás, teve um... Primeiro, eu queria começar dizendo que a questão racial no Brasil, ela teve um peso diferente do que a questão racial nos Estados Unidos, por exemplo. Então, agora que o negro está brigando dentro do território da intelectualidade para se fazer respeitar e se fazer ouvir. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande com a negritude no sentido de entender, de ter essa conscientização, esse empoderamento holístico, conforme dita Paulo Freire, que a gente precisa ter. Então, muitas vezes o cara tem uma consciência racial, ele sabe o que significa ser negro, ele sabe os processos pelos quais ele passa, mas ele não consegue explicar isso ou compreender isso da maneira que é necessária. E aí a gente entra na seguinte questão, que, novamente, eu falo sobre Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do opressor é se tornar oprimido. Então, quando a gente fala em empoderamento, a proposta é não inversão daquilo que está posto pela sociedade. Eu não quero me tornar uma opressora, eu quero quebrar o sistema de opressão. Essa é a lógica do empoderamento. Esse é o trabalho que o empoderamento vai pautar enquanto ferramenta de luta social. Eu não quero, por exemplo, como há um tempo atrás teve um ensaio em uma revista onde as mulheres negras saíam da condição de empregada e assumiam o papel de madames e de patroa, e as madames brancas estavam vestidas de empregada. Não é isso. Não é essa a briga que a gente precisa fazer. A gente precisa entender o que significa ser uma empregada doméstica, até que ponto ser uma empregada doméstica está atrelado à questão racial e a gente precisa criar novas formas de você trabalhar a questão do serviço doméstico sem que isso represente necessariamente uma subalternidade e sem que isso represente necessariamente um lugar da mulher negra. Então, a gente tem que quebrar esse padrão de empregada doméstica, mulher negra, pobre. Não. O trabalhador doméstico é aquele que vai na sua casa, vai cumprir um trabalho, vai cumprir um horário, enfim, depois ele vai para a casa dele e levar a vida dele de uma boa, da mesma maneira que a gente faz nos nossos meios profissionais. Eu vou lá no meu escritório, no meu gabinete, enfim, na minha fábrica, eu cumpro o meu trabalho e depois volto para a minha casa. E aí esse lugar de trabalhadora não está me subalternizando exatamente. Então, é uma longa questão essa daí. Então, o empoderamento não está propondo que você inverta a lógica. O empoderamento está propondo que você quebre as lógicas opressoras. Então, a mulher não vai mandar no homem. Não é guerra dos sexos. é a conscientização da mulher, da condição dela dentro da sociedade e como é que ela vai agir, como é que ela vai conseguir atuar para quebrar o que está construído e que a oprime. Essa é a grande questão que muitas vezes as pessoas não compreendem. Eu encontrei na literatura do Paulo Freire um respaldo de uma reflexão que eu já fazia anteriormente, que era a questão dos subopressores. ele nomeia dessa forma e eu não tinha lido isso ainda e acabei também nomeando da mesma forma, microopressor, subopressor. Que é justamente o que acontece quando a gente não trabalha os processos de empoderamento da maneira correta, a gente vai criar microopressores, a gente vai criar subopressores. A gente vai pegar, por exemplo, uma pessoa negra que acende socialmente e aí ela tem um poder aquisitivo um pouco maior e aí ela fala, opa, agora é a hora de eu subjugar os outros negros que não chegaram no nível que eu cheguei. E isso não é necessariamente uma coisa consciente. Não é assim, eu comprei um carro e eu tenho um ótimo emprego, eu estou morando num lugar muito legal, lá num bairro nobre, então agora eu vou oprimir. Não é consciente. Isso é inconsciente. Por isso que o empoderamento exige um trabalho individual, porque no trabalho individual do empoderamento, você vai limpar aquilo que o sistema fez você absorver. Então você vai entender quais foram os processos que você absorveu e aí você vai trabalhar aquilo dentro de você. A partir daí, você vai ser uma pessoa com uma outra perspectiva e você vai contribuir para que o seu grupo social se empodere e caminhe dentro dessa progressão de representatividade social. Então, inverter as lógicas de opressão não é uma boa saída, até porque eu particularmente não consigo achar possibilidades de você inverter essa lógica. Eu consigo achar possível que a gente quebre essa lógica através do diálogo, através das lutas que a gente já vem fazendo historicamente, a gente vai quebrando essas lógicas. Eu acho que um bom exemplo disso é a questão dos quilombos. Zumbi dos Palmares conseguiu quebrar a lógica da escravidão. A gente não teve uma abolição da escravidão, porque a Princesa Isabel um belo dia acordou e quis ser uma pessoa boa e foi lá e assinou a Lei Áurea. Não foi isso. Já tinha uma pressão internacional para que aquilo se acabasse, já tinha uma questão política ali acontecendo, mas também tinha toda uma pressão da articulação dos quilombos e da luta dos quilombolas para que a escravidão chegasse ao seu fim. Então, eu acho que isso é um exemplo muito importante, inclusive, de empoderamento, de processos de empoderamento que culminou em uma transformação social pontual e fundamental, embora tenha sido mal executada, mas aí a culpa não é do pessoal que fez a luta, a culpa é dos que se seguiram depois, mas eu acho que é por aí o caminho, não subverter a lógica, quebrar mesmo esses padrões opressores para que a gente tenha uma nova perspectiva de sociedade. Pensando nisso tudo que você falou e na importância desses processos, trago novamente essa questão de como a gente lida com a informação hoje em dia e com o fato de que muitas vezes ela fica presa em uma espécie de uma bolha de informação, principalmente quando a gente pensa em redes sociais, nesse tipo de comunicação que a gente tem. Como que você acha que esse tipo de processo de empoderamento, essa subversão da lógica, como que pode ser feito para que isso saia dessa bolha, para que isso vá para fora dessa bolha e tenha um alcance mais geral? Certo. Eu acho que primeiro a gente precisa entender que as bolhas sociais elas não são um fenômeno que vem com as redes sociais e com a internet. Eu acho que faz parte do ser humano ele se agrupar entre aqueles que estão mais próximos daquilo que ele acredita. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Eu acho que as pessoas hoje em dia falam muito na questão das bolhas, e tal, mas isso é uma coisa que vai sempre naturalmente acontecer. Se eu gosto de rock and roll, eu vou sentir muito mais familiaridade com pessoas que gostam de rock and roll e eu vou sair mais com essas pessoas, eu vou conversar mais com essas pessoas, eu vou trocar informação com essas pessoas, mas isso não quer dizer necessariamente que eu vou excluir as outras vivências e os outros gostos do meu convívio. Então, o problemático é a separação e ela não é exatamente uma consequência das bolhas. Eu acho que, de repente, a gente podia refletir um pouco mais sobre essa questão. Eu acho que me preocupa muito mais a pirâmide social do que as bolhas sociais, porque as bolhas, elas podem ser estouradas a qualquer momento. Então, de repente, eu gosto de rock and roll e eu abomino o samba. Um belo dia, eu escuto uma versão em samba para um rock que eu gosto. E aí você já furou uma bolha porque você conquistou a simpatia e, a partir daí, eu vou ir mais adiante. Tem um caso engraçado do Cazuza que ele fala que ele detestava o nome dele até ele descobrir que ele tinha o mesmo nome que o Cartola. Então, é meio que... Parece que não tem nada a ver, mas é meio que isso, de você dar um estalo, opa, quebrou uma bolha aí, agora ele vai ouvir Cartola, ele vai ver quanto Cartola é gênio, enfim. Então, a questão das bolhas, eu acho que não é a grande preocupação. até porque, com a internet, não tem como eu não ver certas coisas, eu fico sabendo das coisas. Eu não preciso andar muito para ver, para saber, para tomar contato. Eu acho que essa questão da primavera feminista, ela meio que, por si só, ela meio que resolve essa questão. Porque o pessoal foi para as ruas e foi fazer algumas manifestações e tal, isso ganhou uma repercussão muito grande e estourou diversas bolhas. Várias pessoas que antes não sabiam o que era o feminismo ou acharam que o feminismo era uma bobagem, a partir daí, falaram, opa, peraí, não, não é tão, é legal, vamos ver melhor e tal. Então, eu acho que a gente precisa se preocupar muito mais com a pirâmide social do que com as bolhas, exatamente. Porque a pirâmide social, ela vem de um sistema que está desenhado para hierarquizar e para pautar o que é interessante e o que não é. Então, a bolha, ela não vai me esconder uma informação, ela vai deixar a informação dentro de um espaço meio hermético, mas que, a qualquer momento, eu posso penetrar nesse espaço. Agora, a pirâmide social já é uma coisa mais difícil, porque ela é estruturada, ela é a base da nossa sociedade. E aí, quem está em cima vai estar dominando as informações que vão ou não chegar embaixo. Então, acho que a minha preocupação é muito mais essa. Como é que a gente vai conseguir abrir caminho para diálogo? E aí, eu acho que o face a face, você conversar pessoalmente com as pessoas, esses encontros que a gente tem aqui, muitas vezes as pessoas falam assim, mas não vai ninguém, sempre vai alguém. E não importa quantas pessoas vão, vai uma pessoa, essa uma pessoa vai dialogar com você e ela vai levar essa troca para os meios onde ela vive. Ela vai ser um agente de transformação a partir daquilo que ela discutiu, que ela absorveu daquele momento ali. E aí ela vai levar para outros espaços, ela vai levar para a sala de aula, ela vai levar para, enfim, e aí outras pessoas vão ter contato. Então, acho que a gente não precisa temer tanto as bolhas, a gente tem que trabalhar para que a gente consiga captar mais ou menos como é que a gente fura. Eu trabalho muito com as redes sociais e aí tem os mais variados tipos de pessoas, pessoas que são do meu círculo de amizade e tal, não sei o quê. Então, de repente, estou falando muito de política. Estou falando de política. A pessoa fala, caramba, você não para de falar sobre isso. Toda hora ela está falando sobre isso. De repente, eu vou lá e coloco a foto de uma roupa. Então, tem gente que não está interessada em política, mas ela está se ligando na minha timeline porque ela viu a foto de uma roupa que ela achou bonita. E aí eu estou furando essa bolha. Então, acho que é mais a habilidade de você saber trabalhar as informações e de você popularizar o seu assunto do que necessariamente de você ficar muito preocupado. Olha, nossa, as bolhas sempre vão existir. Antigamente, chamava-se de panela. As panelas, as panelinhas, dentro de uma sala de aula mesmo, tem a panela dos que gostam disso, das panelas. E é isso. Faz parte do social ter esse agrupamento de pessoas que vão ficar juntos pela afinidade de assuntos em comum que eles partilham. e aí como a gente vai penetrar nessas bolhas, a gente vai refletindo e testando de diversas maneiras. Você falou aí a respeito do samba como um exemplo dessas bolhas ou dessas panelinhas. E em uma entrevista sua você comenta sobre as empoderadas do samba. E eu queria saber se você pode falar para a gente um pouco sobre essa relação, se existe uma relação que pode ser estabelecida entre os elementos culturais e os processos de empoderamento. Existe muita relação, porque a cultura para povos oprimidos representa muito mais do que pode parecer. Então, a gente falou muito alguns anos atrás sobre a questão do turbante. E as pessoas não entendem por que vocês estão fazendo tanto escândalo por causa de um pano na cabeça. Para a gente não é um pano, um simples pano na cabeça. Para a gente é um elemento cultural que nos remete à nossa ancestralidade. Então, os elementos culturais estimulam o orgulho que a gente tem de ser quem a gente é. Eles são nossos elementos de aceitação da nossa identidade. Então, isso é muito forte. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu já tenho uma certa idade, então, no meu tempo eu não tinha internet, enfim, as informações chegavam com menos velocidade e a gente tinha... A gente não tinha representatividade. Não tinha. A gente não tinha pessoas negras para além da Alcione. Era pouca gente negra que a gente tinha. E aí, o que me estimulou o orgulho racial? Conhecer os racionais MCs, por exemplo. Eram os homens negros que estavam falando da questão racial. Eu falava, peraí, o Mano Brown está falando isso daqui. Eu já passei por essa situação diversas vezes, então, quer dizer que eu não estou louca. O rap foi, para mim, um elemento cultural que foi formador da minha consciência racial na adolescência. Então, eu me liguei muito, eu me fortaleci muito com o rap. E aí, eu lembro que tinha um programa na MTV, o Yo, MTV Raps, que tinha diversos videoclipes gringos. E aí, eu via, por exemplo, a Queen Latifah. Até então, eu não tinha tentado muito para essa questão da beleza. Para mim, eu era uma pessoa que não era bonita, porque eu não era parecida com as Paquitas. Então, tipo, a bonita não tinha esse clique. De repente, eu estou assistindo os videoclipes ali e aparece a Patra, uma mulher negra, de pele escura, linda, com tranças até a cintura, dançando, maquiada. Aquilo, para mim, foi um... Pô, é legal, olha, uma mulher negra, bonita. Então, essa questão cultural é muito importante para povos oprimidos. Ela é, sim, um elemento empoderador. Eu estou me fixando muito mais na questão estética, porque, para a gente, aqui no Brasil, isso está muito mais presente. As pessoas criticam muito a turma da geração tombamento, que é fútil, é bobagem, não vai vencer o sistema rebolando a raba, no baile funk, não sei o quê. Mas, essa questão do tombamento, primeiro que ela não é nem uma questão nova. A minha mãe foi geração tombamento. A disco music, você tinha a Dana Summer, Earth, Wind & Fire, toda uma negritude. A Motown também foi uma geração tombamento anterior. Então, a questão estética, ela é um instrumento de empoderamento. Como é que você vai se sentir bem com você mesmo se você não consegue se olhar no espelho? Se você olha no espelho, você acha que seu cabelo é ridículo, que seu nariz é ridículo, que sua boca é ridícula e que bonito mesmo é a Xuxa, que bonito mesmo é a Maite Proença, que bonito mesmo é a Luana Piovani. Por que elas são bonitas? Porque elas fazem propaganda de shampoo e elas chacoalham o cabelo e o meu cabelo não chacoalha. Então, todas essas questões, elas são importantes para o processo de empoderamento. Quem é branco não consegue assimilar muito bem a importância de um simples pano na cabeça, porque está acostumado, formou a sua identidade dentro de uma sociedade que estava o tempo inteiro dizendo que ele era o ideal. A pessoa branca, ela é padrão na sociedade. Tudo que você pensa de bom e de belo e de superior, naturalmente, vem uma pessoa branca e os veículos de comunicação, eles foram muito habilidosos nesse processo de fazer com que o negro não se enxergue como bonito, como poderoso, como bacana, e que, ao mesmo tempo, ele assimilha a figura da pessoa branca como símbolo daquilo que é desejado, que é legal e tal, não sei o quê. Não tem jeito. Então, a questão cultural é extremamente importante. A Ivone Lara, a Ivone Lara, que faleceu esses dias, quantas meninas vão saber melhor da história dela? Porque, até então, as pessoas falam sambista, sambista. Não, mas ela é uma mulher que estudou, ela era uma enfermeira. Sabe quanto é difícil você ser uma enfermeira? Ela era assistente social. Sabe como é difícil o trabalho de uma assistente social? E aí as meninas vão falar que legal, eu posso também cantar um samba, eu posso também trabalhar a questão do divertimento, do entretenimento, e eu também posso ser uma intelectual. Porque a Ivone Lara, ela era uma mulher intelectual, ela era uma mulher inteligente, ela foi braço direito da Anísio da Silveira naquele processo de humanização do tratamento de doenças mentais e tal. Então, essa questão da cultura é importante para que a gente consiga se enxergar. é óbvio que sozinha ela não vai empoderar ninguém, nem muito menos um grupo inteiro de pessoas sistematicamente oprimidas, historicamente oprimidas. Não vai empoderar. Não é o meu cabelo black que vai me fazer uma mulher empoderada. É o gosto por mim mesma que vai fazer com que eu tenha coragem de entrar numa universidade, de estudar, de encarar a pauta racial, de me aprofundar nisso, de falar com outras meninas e de me colocar como exemplo para que elas desenvolvam também um amor próprio. Enfim, a estética é importante, a questão cultural é importante. Sentir que você tem um ponto de partida, que também acho que a questão cultural pega muito por aí. quando você fala, por exemplo, italiano tem uma alta consideração dentro da sociedade. Você fala em alemão, agora, quando você fala em negro, quando você fala em africano, naturalmente, já tem um nariz torcido ali. As pessoas acham que a África é só gente pegando lixo para comer, que a África é só a questão da Somália, que a África... E não é. Dificilmente você ouve uma pessoa falar que vai passar minhas férias em Moçambique, estou louca para conhecer Moçambique. Não. As pessoas falam que vão passar minhas férias em Milão, que vão passar minhas... Eu quero conhecer Paris. Agora, esse gosto também está muito atrelado à questão cultural, e isso também faz com que a pessoa branca se sinta superior. As pessoas brancas têm muito orgulho de dizer que são descendentes de europeus. Inclusive, as pessoas negras assimilaram muito isso também. Eu lembro da minha avó falando, eu enchei na boca para falar que eu também tinha sangue português, que eu também tinha sangue italiano, como se isso fosse um fator para eu me sentir um pouco melhor. Tamanha é a massificação desse tipo de informação como elemento de superioridade que a gente possa ter. Então, a questão cultural, ela faz parte do processo de empoderamento, a questão estética também faz parte. Não tem como você pensar em empoderamento se você acha que você é um ser, objeto, desprovido de beleza. Até para a questão que a gente discute muito dentro do feminismo negro, sobre a solidão da mulher negra, por exemplo, a mulher negra precisa entender que ela é bonita e que o fato dela não ter um par amoroso não tem nada a ver com a estética que ela tem. Então, não é porque ela é preta, não é porque ela tem o nariz mais largo, a boca mais grossa, ela é bonita também. E se ela não tem um par, é porque a sociedade pautou outras coisas como ideário de desejo para uma relação amorosa. O mercado afetivo está manchado pela estrutura racista. Então, isso também incide muito. Como é que você vai chegar para uma jovem que tem sonho de casar, de véu e grinalda e não consegue arrumar um namorado? Como é que você vai falar para ela em empoderamento? Ela está quebrada por dentro, a autoestima dela está lá no chão, tem uma série de questões. Então, a questão estética é muito mais importante do que parece. E os elementos culturais vão trazer para o campo da estética esse fortalecimento que vai impulsionar essas pessoas oprimidas a terem orgulho e buscar um up na sua vida para que possa pensar em se empoderar. Alguém tem alguma questão para a Joyce? Gostaria de fazer. Olá, boa noite. Joyce, meu nome é Sheila, te acompanho nas redes sociais. Sempre, estou lá. E eu queria, estou imensamente feliz, queria te agradecer, agradecer tudo que você significa para a gente. Você, de Jamila Ribeiro, Juliana Borges, todas essas pessoas que estão lá como representando, mostrando para a gente um caminho para além do que a gente possa imaginar, porque até então a gente fica sem enxergar outras pessoas e vocês estão ali, eu fico muito feliz, eu estou vibrando, sinceramente. E eu queria saber de você o seguinte, essa semana eu ouvi um podcast do HQ da Vida que falava sobre o livro e aí você falava sobre esse esvaziamento do real, do empoderamento real, do que era o empoderamento. Porque, é até engraçado isso, porque outro dia eu vi um homem falando sobre coach para empoderar mulheres. Aí eu fiquei pensando, realmente, o termo foi todo esvaziado. Então, outra coisa que eu queria saber é como foi esse processo para você para escrever o livro, qual foi o clique sobre o empoderamento. Se você falou, já desculpe, porque eu cheguei um pouquinho atrasada. Enfim, eu sei que a Jamila está coordenando. Então, como foi para você esse processo de escrever sobre o empoderamento? Isso partiu de você, de uma experiência sua e como que você externou isso? Como é que foi para você essa criação? E, mais uma vez, agradecer. Eu quero te abraçar depois. muito obrigada pelo carinho. Isso é importante para a gente também. Esses retornos são fortalecedores. A gente acaba tendo a certeza de que a gente está no caminho certo. O esvaziamento... A gente está dentro de um sistema capitalista. O sistema capitalista vai andar sobre duas pernas. Essas duas pernas são o machismo e o racismo. São as pernas que ele caminha ali. Eu sempre falo sobre isso e aí sempre tem alguém, geralmente homens, de esquerda, mas você não está falando da questão de classe. Mulher é pobre. Se você for estudar, se você for dar um Google nos materiais sobre feminização da pobreza, você vai entender o que significa a questão de classes vinculada à questão da mulher. E o preto também é pobre. Mas tem pobre e branco. Tem, mas o Mano Brown já me ensinou lá atrás que preto e branco pobres se parecem, mas não são iguais. Então a questão de classe está vinculada a essas duas frentes de opressão. E aí, toda vez que quem está na base se movimenta no sentido de fissurar as estruturas, quem está em cima começa a ficar alarmado. Opa, está trepidando o negócio aqui para nós. Vamos lá ver o que está acontecendo. E vamos lá também plantar a nossa sementinha da discórdia. E aí começam esses movimentos de homem dando aula de empoderamento. É importante a gente entender que o empoderamento, o processo de empoderamento, a aplicabilidade da teoria do empoderamento, ela não é para qualquer pessoa. Ela é para quem é oprimido. Então, uma pessoa rica, ela não precisa se empoderar. Um homem, a menos que ele seja negro ou indígena, ele também não precisa se empoderar. quem está no topo da pirâmide social não precisa de processo nenhum de empoderamento. É ele que está lá em cima ditando as regras. Então, nós que estamos lá embaixo é o que precisamos. Principalmente as mulheres negras, que estão abaixo do abaixo. E aí vai haver esses movimentos de cooptação da pauta. O feminismo tem sido cooptado constantemente. Quando você vê, é um território bastante perigoso e a gente tem que ser muito estratégico para lidar com isso. Porque, ao mesmo tempo que a gente não pode deixar de, por exemplo, ir em uma grande emissora de televisão, que é uma pautadora do capitalismo e do sistema de opressão, que a gente sabe muito bem, todo mundo sabe do que eu estou falando. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de ir lá. Porque eu estou dentro da rede social, conversando, e é uma bolha. Agora, tem alguém lá nos confins do Acre que não sabe exatamente nada porque não tem acesso à internet. A internet ainda não é hegemônica no Brasil. Ainda tem muita gente que não tem esse acesso. Então, eu tenho que saber que eu vou pisar dentro de um veículo de comunicação que está com um cano do revólver apontado para a minha cabeça. Então, eu tenho que ser muito habilidosa para usar esse meio de comunicação a meu favor e a favor das pessoas que vão ser influenciadas pelo que eu vou falar ali. Então, é um jogo bastante perigoso. A gente tem que entender muito bem isso. No livro, uma das primeiras preocupações foi estabelecer exatamente o que a gente está falando quando a gente fala em empoderamento, o que é o poder que está ali embutido na palavra, no neologismo, empoderamento. Eu tive essa preocupação de buscar o significado da palavra. Eu acho que a gente precisa começar a usar mais o dicionário. A gente deixou o dicionário de lado. A gente precisa pegar o dicionário e ver a definição das palavras no dicionário. E, a partir daí, também começar a fazer uma reflexão mais sociológica, filosófica, política, enfim. Então, eu tive essa preocupação de falar, mas o que é a palavra? Você descobre que é o neologismo que foi formado a partir disso. Mas o poder que está embutido na palavra empoderamento, o que significa esse poder? E aí, eu fui buscar na Ana Arendt, qual o significado que ela dá de poder, o que ela fala para a gente que é o poder. A gente precisa refletir sobre isso. O Foucault também traz isso, essa reflexão sobre o que significa o poder. O que é o poder? A gente está muito acostumado com o poder, a gente tem o sinônimo de poder para a gente é autoridade. Então, quando a gente vai trabalhar a questão toda do empoderamento, a gente precisa mudar a chavinha para entender o poder de outra forma. Porque esse poder que a gente entende, ele não serve para a gente, ele tem que ser rompido. Agora, tudo isso faz parte de um processo da conscientização que Paulo Freire traz para a teoria do empoderamento, da conscientização. E, a partir do momento que eu entendo muito bem isso, eu entendo as entranhas das relações de poder que o Foucault me fala, eu entendo o que seria uma perspectiva de poder mais próxima daquilo que nos favorece, que a Ana Arendt vai pautar, eu entendo quais as ações políticas que estão sendo, que são aplicáveis e que são empoderadoras, aí eu entendo tudo isso. Aí eu estou apta para entrar nesse jogo de vencer a cooptação que vai existir dentro de todas as pautas que você for levantar. Eu vou dar como exemplo a questão do lugar de fala, por exemplo. Como exemplo. As pessoas falam, em lugar de fala, quer dizer que agora ninguém... Eu posso falar. Eu posso falar. Como é assim, em lugar de fala? Não me deixa falar. Está proibindo que eu fale. Isso é um sinal da cooptação da pauta. Porque os veículos de comunicação vão falar em lugar de fala, mas eles não vão ler o livro da Djamila Ribeiro e falar, olha, no livro da Djamila Ribeiro está falando em lugar de fala, é isso, isso, isso. Não. Eles vão dizer, eu não estou no meu lugar de fala, então eu não vou falar sobre esse assunto. Isso é um esvaziamento. Porque não quer dizer que só porque você é uma pessoa branca você não pode falar sobre racismo. Você pode falar, mas você tem que entender que você vai falar a partir da perspectiva de uma pessoa branca. É o mesmo caso do empoderamento. Ah, empoderamento, olha, esse batom é superempoderador. Até anúncio de pacote de viagem. Eu vi no Booking falando, empodera você para que você conheça o mundo. Dá vontade de mandar um e-mail para lá e falar, gente, se toca, pelo amor de Deus. Então, é isso. Todas as lutas políticas, todas as lutas sociais, elas vão sempre sofrer esse contradiscurso do sistema que está solidificado no sentido de quebrar o fluxo de entendimento da massa popular a respeito daquilo. Sempre. Agora, só que você estava perguntando sobre a questão de como foi o processo de escrita do empoderamento do livro e tal, eu falei no comecinho, mas eu posso repetir sem problema nenhum, as pessoas que estão escrevendo para a coleção Feminismos Plurais são pessoas que já estavam no radar da Djamila Ribeiro e aí ela foi identificando mais ou menos quem pesquisava o quê ou quem falava com mais propriedade a respeito desse determinado assunto para ir demandando as pesquisas que iam se seguir a partir dali. Então, a Juliana Borges já tinha um encaminhamento dentro dessa pesquisa sobre encarceramento em massa e eu trabalhava muito questões que, de alguma forma, estavam inseridas dentro de toda a questão da teoria do empoderamento. Então, eu gosto muito de falar sobre a afetividade, eu me preocupo muito com a afetividade das mulheres negras, das mulheres em geral, em quebrar um pouco essa coisa do romântico, do amor e tal. Eu sempre vinha falando sobre isso e esse entendimento também faz parte dos processos de empoderamento. Eu vinha falando sobre a questão da estética, do quanto a estética é importante para a nossa aceitação, para a nossa formação identitária. E eu vinha falando de alguns elementos e fazendo algumas pesquisas que acabavam meio direcionando para isso. e a Djamila falou você vai escrever sobre empoderamento. Jogou a batata quente no meu colo e aí eu fui pesquisar, escrever e me aprofundar um pouco mais, porque eu tinha um entendimento meio que instintivo e aí eu me deparei com um mundo novo de autores, principalmente internacionais, falando, de alguma forma, sobre empoderamento. Uma das maiores surpresas para mim foi ter me tropeçado nas feministas indianas. Elas trazem essa perspectiva da mulher de cor e as críticas muito pesadas, inclusive criticando o próprio Paulo Freire, porque o Paulo Freire tem uma grande influência sobre todas essas questões, mas, ao mesmo tempo, a visão dele é a visão do homem branco. Então, foi uma grata e agradável surpresa ver o quanto tem de mulher feminista indiana fazendo esse trabalho acadêmico muito bom e com muita coragem, porque a mulherada vai para cima, sem dó mesmo, nas críticas. Foi muito legal. Responde? Mais alguém gostaria de perguntar para a Joyce? Joyce, então... Ah, você gostaria? Desculpa. Olá. Você já me conhece, não é? Bom, me apresenta. Eu queria saber um pouco mais sobre como você descreve empoderamento coletivo e empoderamento individual, que ainda tem uma dificuldade de diferenciar os dois. É a parte mais complicada da gente conseguir entender. O empoderamento individual vai acontecer a partir de um conjunto de práticas muito focadas no meu eu. Então, autoafirmação, autovalorização, autoconhecimento. Eu vou me fortalecer enquanto indivíduo, mas no sentido mais amplo. de repente uma pessoa, sei lá, um homem que tem ejaculação precoce, por exemplo, ele tem ali alguns problemas de autoestima que ele vai ter que resolver para se fortalecer. Agora, quando a gente fala em minorias oprimidas, esse fortalecimento da autoestima é muito mais abrangente. Ele passa pela questão de você aceitar a sua imagem diante do espelho, mas ele também passa pela questão de você entender a autoestima como uma relação que você desenvolve com você mesmo de respeito e amizade. A gente, muitas vezes, fala em autoestima focando no... Ah, eu gosto de mim, então eu me acho bonita, então eu tenho autoestima. E isso não é necessariamente verdade. A autoestima vai de você gostar de você, de você conseguir se perdoar pelos seus erros, de você conseguir compreender quem você é, de você conseguir compreender e lidar com as suas limitações naturais de ser humano, de você conseguir ter uma amizade com você mesmo. E isso, para pessoas que são oprimidas, é muito mais difícil, porque a gente trabalha... A formação da nossa identidade já é, desde cedo, deficitária, porque as pessoas estão dizendo para a gente neguinho isso, neguinho aquilo, ou estão dizendo para a menina que você é uma princesa, você não pode sentar com a perna aberta. Então, a gente vai formando... Mulher é sexo frágil, por exemplo, para dar exemplos mais simplistas. E aquilo vai fazendo com que você tenha uma imagem de você mesmo, do seu interior, completamente diferente daquilo que você realmente é. Só que aquilo que você é, você não consegue represar por muito tempo. E aí chega um momento que começa a chocar a imagem que você acha que você tem, que é baseada na construção social que te ensinou. E aquilo que você realmente é. Aí vai dar aquele choque. É onde você começa a ter uma raiva de você mesmo. Enfim, muita gente desenvolve processos de depressão a partir daí, desse desconhecimento de si próprio. Aí se acha inferior. Tipo, ensinaram você que você não tem capacidade de aprender matemática, porque matemática não é coisa de mulher. você ama a matemática e aí você vai para humanas e você não se enxerga ali. E aí é isso, os conflitos que vão existindo. Então, a autoestima vai muito além, vai muito adiante. E aí, esse trabalho seu com você mesmo, individual, quando você entende, por exemplo, você começa a ter consciência de que momento você reproduz o machismo que sempre destinaram a você, em que momento você reproduz o racismo que sempre destinaram a você. A Mamundi deu uma entrevista para a Juju Prazer, que foi um pouco polêmica, acho que algumas semanas atrás. As pessoas focaram muito nas bobagens que a Juju falou, mas as pessoas deixaram de entender o que a Mamundi estava falando. Embora ela não estivesse expressando com total clareza, eu entendi perfeitamente, porque entre os meios da negritude, a reprodução da alma opressora é constante. Então, é muito fácil você chegar em um ambiente, eu já passei por isso diversas vezes, então, quando ela falou, eu saquei o que ela estava querendo dizer, porque eu já estive em ambientes onde eu pensava assim, opa, aqui só tem negro, que bom, posso relaxar. E, de repente, aqueles negros estão agindo da mesma maneira que o branco agia comigo. E aí, essas pessoas negras, para elas pensarem em empoderamento, elas precisam fazer esse trabalho interior de entender como é que elas enxergam o outro negro. O que elas estão projetando da baixa autoestima delas no outro negro. E aí, isso é o processo de empoderamento individual. E aí tem o processo de empoderamento coletivo, que é quando esses indivíduos vão amadurecer esse processo de empoderamento e vão estar aptos para, de alguma forma, contribuir com a coletividade para que a coletividade se empodere. Eu sozinha, por mais que eu tenha um empoderamento individual, eu não posso mexer sozinha nas estruturas. Eu preciso de todas as pessoas negras trabalhando dentro das possibilidades delas para trepidar ali as estruturas que estão oprimindo a gente. Eu, como mulher, não posso fazer todo o trabalho sozinha de combate ao machismo e à misoginia. Não tem como eu fazer uma coisa dessas. Então, eu vou precisar de todas as mulheres vibrando na mesma frequência. e aí que é a questão mais difícil do empoderamento. Não tem como a coletividade se empoderar se ela não estiver formada por indivíduos empoderados. Ao mesmo tempo que o indivíduo empoderado sozinho não vai conseguir incidir na coletividade. Então, é simbiótico mesmo. É uma coisa atrelada. Eu me empodero e vou contribuindo com a minha... Vou tentar dar um exemplo mais lógico. Eu vou lá e estudo arquitetura e urbanismo e eu vou estudar a divisão do espaço do território brasileiro a partir da questão racial. É uma contribuição que eu vou dar para que a coletividade negra entenda, por exemplo, por que exaltar a favela, romantizar a favela não é uma coisa legal. E aí, eu vou trabalhando exaustivamente isso dentro da coletividade, conversando com as meninas da periferia, conversando com outros estudantes de arquitetura que são negros, até chegar a um ponto que eles vão começar a combater a favela enquanto romantização. Eles vão deixar de pensar na favela como, olha, eu tenho orgulho porque eu sou daqui e tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu entendo a questão da autoafirmação da pessoa que mora na favela como também um posicionamento de combate à estrutura que está posta. mas a gente também não pode deixar de entender que a favela é um lugar que construíram para que o negro ficasse confinado e não incomodasse a Casa Grande que é a área central das metrópoles brasileiras. Então, é mais ou menos assim. Aí vai chegar o momento que as pessoas negras que moram na favela não vão mais aceitar esses trabalhos de urbanização de favela que não rompe com a segregação sócio-espacial. Entendeu? E aí a gente consegue avançar porque aí a pessoa fala assim eu não quero um CDHU eu não quero uma coab lá naquele terreno horroroso lá na encosta eu quero uma coab no centro perto da Avenida Paulista porque lá é que está a infraestrutura que me serve e que vai ajudar no meu dia a dia. Eu não quero mais ter que pegar cinco ônibus para chegar no meu trabalho eu quero morar ali do lado do meu emprego porque a pessoa branca que mora na Vila Mariana lá em São Paulo que é um bairro nobre ela mora do lado do emprego dela ela pega a bike dela e vai para o trabalho de bike. Então é mais ou menos isso eu me empodero porque eu entendo essas questões e trabalho ela dentro de mim e eu vou levando para a coletividade para que todo mundo chegue nesse mesmo nível de pensamento e ao mesmo tempo tem pessoas fazendo esse trabalho na área da saúde tem pessoas fazendo esse trabalho na área do serviço social da tecnologia da moda da música das artes em todos os campos que a gente puder imaginar e aí sim a gente vai começar a pensar em indivíduos empoderados no momento o fato de eu ter uma bolsa da Prada por exemplo isso não faz com que eu seja empoderada isso faz com que eu tenha um símbolo da minha ascensão social mas mesmo com a minha bolsinha Prada eu posso tomar um tiro ou o meu filho pode tomar um tiro ou o meu pai pode tomar um tiro e o genocídio tem mais um para a estatística então como que eu posso ser empoderada se eu não consigo brecar isso eu não tenho condições de brecar isso então eu não sou empoderada mas eu vou ali fazendo esse trabalho individual para ir fortalecendo a coletividade e aí sim a gente vai caminhando nesse sentido é processual e é simbiótico ao mesmo tempo mais alguém gostaria de perguntar para a Joyce Joyce você estava falando a respeito dessa questão do empoderamento e dos espaços da cidade e você como arquiteto e urbanista certamente tem muito mais para falar sobre isso você acha que existe alguma relação entre os processos de empoderamento e esses processos de ocupação de determinados espaços da cidade especificamente esses espaços que são ditos como os espaços que não são destinados para as pessoas pobres para as pessoas negras existe sim eu não fiz essa reflexão propriamente no livro mas eu tenho que pensar a partir de todo esse rali de pesquisas eu tenho pensado muito nisso porque eu não paro de pensar no quanto que a divisão do espaço urbano ela foi dada pela questão racial não tem como eu pensar de outra forma é muito óbvio a gente tem a casa grande sem zala reproduzida no território das cidades então as áreas de melhor infraestrutura geralmente são centrais e conforme você vai se afastando as bordas as franjas e as encostas vai ficando cada vez mais preta tem uma pesquisa de um rapaz da USP que eu não vou lembrar o nome dele agora mas ele é um geógrafo e ele fez o mapa dos pontos e é impressionante como a gente consegue visualizar aquilo que na prática a gente já sabe mas visualizar de uma maneira mais abrangente é muito mais chocante o que fica muito caracterizado do quanto as melhores áreas da cidade estão para as pessoas brancas e as piores para as pessoas negras só para dar um exemplo de São Paulo que é de onde eu venho você tem a subprefeitura de Parelheiros que é o lugar mais preto de São Paulo e a menor renda per capita de São Paulo também e aí você tem a prefeitura regional de Pinheiros que é o lugar mais branco e que tem a maior renda per capita isso não é casual é a divisão do espaço racial o território da gente é racializado então a gente vai também incidir nos processos de empoderamento nessa questão territorial sim porque a partir do momento que a gente se conscientiza de que a favela não é onde havia uma coisa super bizarra que o Rock in Rio vai reproduzir o ambiente das favelas olha até que ponto que chega a romantização agora por que essas pessoas romantizam a favela mas elas não querem morar lá eu lembro do meu tempo de faculdade que tinha um arquiteto francês chamado Cristian de Porto-Sampar que ele falava que exaltava muito a favela que a autoconstrução e que não sei o que bomba se você chegar para uma pessoa que mora na favela e vir com essa conversa de autoconstrução o cara quer ter uma casa boa uma casa confortável uma casa bonita bem acabada enfim que dê um orgulho dele de viver dentro daquele espaço então não tem essa conversa de autoconstrução porque se fosse bom de verdade ele saia de onde ele mora e ia morar na favela quem quer morar na favela? as próprias pessoas que moram dentro da favela quando elas ascendem socialmente elas saem mesmo elas mantendo o vínculo afetivo com as pessoas e com o lugar porque elas saem mas elas voltam elas vão visitar os amigos enfim mas elas elas saem dali porque ali tem toda a pior parte da estrutura está ali dentro purulenta fermentando ali então é isso eu trabalhei durante um bom tempo com regularização fundiária remoção de famílias e tal e eu lembro das famílias que saiam da favela moravam na palafita dentro do córrego e aí você encontrava a pessoa ali mal chateada aquela cara meio angustiada não sei o que aí você remove aquelas pessoas e coloca num conjunto habitacional ainda que essa questão dos conjuntos habitacionais tenha que ser muito questionada pelos nossos urbanistas porque a gente tem sim que quebrar esse padrão de você ter habitação social só nas áreas que não interessa para a burguesia que é isso é bem isso que acontece mas aí você tirava aquelas pessoas morando naquela condição dentro de um córrego e coloca essas pessoas dentro do conjunto habitacional dali a duas semanas um mês você vai conversar com essas pessoas são outras pessoas elas têm uma alegria de viver elas começam a fazer planos elas começam a planejar olha eu vou pôr um piso legal aqui que eu vi numa revista elas se sentem gente elas se sentem inseridas na sociedade então sem dúvida nenhuma faz parte do processo de empoderamento a gente tem uma questão muito forte que é do morador em situação de rua que também é maioria de pretos eu tenho lido muito uma uma socióloga chamada Saskia Sassen que ela fala sobre expulsões só que ela fala nas expulsões mais alongadas tipo você sai do seu território e vai para outro fala das migrações e tal agora também a gente pode começar a pensar em expulsões dentro do nosso território porque a partir do momento que você tem uma pessoa que mora em situação de rua essa pessoa não está acessando os direitos fundamentais que a Constituição garante para essas pessoas então vamos falar em empoderamento a gente também tem que pensar nessas pessoas elas estão no extremo elas estão elas estão elas não estão só segregadas elas estão expulsas da sociedade porque ninguém está se importando com a questão delas e elas são majoritariamente pessoas negras então tem todas essas questões também que a gente pode ir gerando reflexões futuras sobre os processos de empoderamento assim como a estética é fundamental uma boa habitação é fundamental estar inserido dentro dos espaços formais da cidade também é fundamental você morar lá nos confins da periferia você se sente excluído da sociedade porque as coisas nunca chegam lá porque não tem um centro cultural ou quando tem ele não é bem cuidado enfim tem uma série de questões aí para se refletir também por esses caminhos eu vou passar a palavra para ela e infelizmente vai ter que ser a última pergunta ok gente que a gente está chegando no tempo já Oi Joyce sou Nayara mando direct para você pedindo Joyce me ajuda então vou aproveitar essa questão da arquitetura que você acabou de falar porque é uma coisa em comum que a gente tem eu também sou arquiteta recém formada e assim enquanto você falava eu ficava aqui me questionando sobre certas coisas porque a gente sabe que a arquitetura é branca é uma profissão assim que chega a ser vergonhosa eu saí da arquitetura com trauma tive que me lavar lavar minha alma depois porque você sofre demais e o processo da arquitetura se dá através de pessoas brancas eu trabalhei na Sudecap que é a superintendência que cuida das obras aqui de Belo Horizonte fiz estágio lá depois eu fui para outra empresa também e tudo que se vê são pessoas brancas então as pessoas brancas estão cuidando dessa questão igual a urbanização das favelas aqui de Belo Horizonte essa questão toda também se dá através de pessoas brancas pessoas que não conhecem igual no Sudecap a maioria das pessoas mora aqui na Zona Sul e sequer sabem como que é essa questão de andar de ônibus essa questão que a gente tem em nós então assim eu queria saber como a gente faz para adentrar esse espaço eu por exemplo recém formada com essa questão de mandar currículo às vezes eu até me travo porque escritório é totalmente branco escritório da pessoa que fez o Mineirão que ganhou é para fazer a prefeitura de Belo Horizonte é um cara branco todos são brancos então assim como que a gente vai adentrar e fazer essa situação ser vista mesmo assim eu queria saber até como você lidou com essa questão de estudar arquitetura como você saiu como você lida com isso hoje em dia porque é trauma sobre trauma assim na verdade é punk então é aquilo a gente sempre cai na questão das estruturas então o mundo foi a nossa sociedade foi desenhada pela branquitude e eles ocupam todos os espaços e aí não só na arquitetura mas em todas as áreas também tem a questão do capital social então eu como sou uma pessoa negra dentro de um meio majoritariamente branco eu não vou ter capital social porque eu não tenho um padrinho eu não tenho quem me indica e eu senti isso muito forte porque fulano é amigo de fulano de fulano de fulano então coloca a pessoa lá dentro para trabalhar e muitas vezes a pessoa nem tem a capacidade ou até mesmo o interesse que eu mas ela é favorecida porque tem esse cinturão branco que vai impulsioná-la para que ela adentre os espaços eu senti isso muito forte sim na arquitetura os empregos que eu tive foram empregos que os brancos não queriam e que por sorte acabou sendo um campo que eu me identificava mais porque eu sempre tive uma ligação mais forte com essa questão da política das reflexões mais filosóficas então o urbanismo ele é muito focado nisso não que a arquitetura em si não seja mas o urbanismo para mim ele é muito mais estimulante porque você trabalha também com essas questões mais para além da técnica você trabalha com as questões mais pé no chão mesmo e aí eu senti muito isso e é é uma coisa engraçada assim a gente tem que partir para essa essa coisa que a Patrícia Rio Collins fala de você se autodefinir a gente negro brasileiro a gente não tem esse hábito de cravar nossa posição na sociedade a gente tem uma fragilidade emocional muito grande então qualquer coisa que a pessoa branca estala o dedo e faz qualquer atitude racista paralisa muita gente e a gente tem que começar a trabalhar essa questão da autoestima até para a gente combater um pouco isso a gente tem que começar a bancar nossas próprias iniciativas como a Djamila fez com a coleção Feminismos Plurais ela é uma filósofa ela é uma acadêmica ela é uma mestra em filosofia então ela está apta a organizar uma turma de intelectuais negros que ela acha que tem alguma coisa bacana para dizer e botar isso para frente aí vai buscar as parcerias legal o letramento está na área então vamos com eles e é isso a gente tem que começar a criar os nossos espaços a gente luta muito por inclusão e a gente também tem que começar a pensar se a gente quer ser incluído no meio tão problemático porque ainda que as pessoas brancas gostem da gente eu tenho um monte de amigo branco é muito complicado essa questão das relações raciais porque dá a impressão do que a gente está falando que o branco é sempre o nosso inimigo e ele é nosso inimigo mas ele é nosso inimigo social então por mais que ele abra portas para a gente ele também está no trabalho de rever os próprios privilégios ele também está no trabalho de recuar desses privilégios de entender em que momento da vida dele ele pode recuar do privilégio para que você possa passar por exemplo então a gente não pode ficar esperando muito porque isso não depende da gente então a gente tem que começar a pegar o touro com a unha sabe bancar nossos próprios projetos nossas próprias coisas vamos a gente está estudando a gente está chegando nos meios universitários a gente sai de lá com diploma a gente tem que dar conta disso daí porque a gente vai lutar por inclusão eu sempre critico muito essa coisa das pessoas principalmente as mulheres feministas brancas ah é aliado o homem é aliado o homem não tem condições de ser aliado da gente ele pode ser uma pessoa de boa vontade mas quando mexer no privilégio dele quando falar cidadão é hora de você recuar um pouco do seu privilégio ele não vai querer assim tão fácil então ai que legal então olha eu sou seu aliado vem cá assim pega essa vaga de emprego porque eu já sou um homem branco ele não vai fazer isso assim de boa vai haver uma tensão aí e é por isso que se a gente a gente acostumar a enxergar os homens as pessoas brancas as pessoas heteronormativas como aliado essa romantização da figura humana que também está em processo de conflito interior para conseguir entender o seu papel dentro de uma sociedade onde ele está no poder a gente vai ficar sempre ali esperando que uma luz se acenda e que alguém puxe a gente para dentro então a gente tem que começar a bancar a gente tem que ser propositivo eu ouvi a Patrícia Rio Collins ao vivo falando isso sem parar de ficar dando atenção para tudo que o homem branco fala ele está falando o problema é dele ele fala de lá você é o que? você é arquiteta? legal o carinho ali é arquiteto? legal você falou a sua parte ele falou a dele não combinou? não houve um acordo? tudo bem você vai continuar falando a sua é autodeterminar cravar o nosso espaço mesmo na sociedade e começar a equilibrar essa coisa de lutar pela inclusão porque essa inclusão muitas vezes ela não é bacana muitas vezes essa inclusão quando você entra num espaço onde tem só pessoas brancas todas elas em conflito com elas mesmas por mais que elas estejam com boa vontade você que é a parte mais fragilizada então você que vai ter que lidar com aquilo e eles vão voltar para a casa deles com as questões deles mas tipo numa boa eles tem tempo para se resolver agora a gente tem uma certa urgência então nem sempre a inclusão é bacana tem uma pessoa negra também tem a questão do negro único tem a questão da proporcionalidade as pessoas falam em representatividade vamos vencer essa discussão já porque representatividade eu vejo desde que eu era criança representatividade você ter um negro lá não dá mais para a gente aceitar isso a gente é 54% da população então vamos falar em proporcionalidade porque a gente tem que ter uma representatividade proporcional ao contingente que a gente tem quantos LGBTs tem? tem tantos quantas mulheres tem? tem tantos então tem que trabalhar nessa lógica tem 10? vamos distribuir isso daí porque senão um negro dentro de um espaço prioritariamente branco vai fazer o que? vai chorar no banheiro como muitas vezes eu fiz e vai sair dali muitas vezes adoecido porque o racismo vai pesar por mais que as pessoas ali sejam com muito boa vontade em se melhorar em se ajustar e tal é um processo então é isso eu estou seguindo muito isso Patrícia Rio Collins é uma bíblia para mim é o meu padre ela falou olha a gente tem que ser propositivo vamos sair da condição de por favor deixa a gente entrar nesse espaço e vamos para cima eu sou uma arquiteta estou montando aqui um escritório só de pessoas negras estou montando uma pesquisa só disso estou fazendo uma coleção a academia não quer colocar negros na sua bibliografia então a gente vai fazer um material aí e aí tem gente comprando tem gente interessada tem gente lendo aí vai mesmo que o homem branco ache que a gente não merece estar ali então vamos propor mais isso aí inclusive tem essa essa questão que a Bell Hooks traz a gente cai facilmente no papel de vítima e a gente não pode se permitir cair no papel de vítima a gente tem que sair dessa condição a gente é sim vítima de um sistema mas a gente não pode aceitar essa condição de vítima porque quando você aceita você se acomoda então vamos para cima como diz meu pai vamos para as cabeças é isso gente eu imagino que todo mundo gostaria de continuar ouvindo a Joyce mas a gente infelizmente está com o tempo estourado eu queria agradecer acredito que em nome de todo mundo pela sua disponibilidade de vir até aqui por doar o seu tempo para a gente por compartilhar suas ideias e por fazer esse encontro face a face que como você disse é muito importante acho que todo mundo hoje vai para casa com muita coisa para pensar muito obrigada mesmo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto